e veja o que é abóbora veja o que é abóbora né só no pequeno espaço aqui ó veja o que é abóbora só nesse pequeno espaço veja olha eita abóbora que sua grandeza olha olha aqui veja gente como é que cultiva abóbora para dar abóbora desse jeito aqui ó vai estar lá no link passo a passo aqui ó aqui abóbora e tomate aqui é o que não falta ó tá vendo aqui e olha olha o tamanho disso aqui é tá bom